Bem-vindos ao Agent Talks, um podcast do Instituto do Oriente. O meu nome é Nuno Canas Mendes e sou o presidente do Instituto do Oriente. Temos hoje connosco o Ângelo Ferreira, que é alguém que já há muitos anos se dedica ao estudo de Timor, Timor-Leste, e não só se dedica ao estudo de Timor-Leste como tem passado algumas temporadas, longas temporadas, em Timor-Leste a atuar no terreno. Portanto, é alguém que conhece muito bem a realidade que vamos falar neste episódio a propósito dos 20 anos de assunção plena, pelo menos teoricamente, da soberania pelo Estado de Timor-Leste. Boa tarde, Ângelo. Muito obrigado por estares aqui connosco. Eu ia-te fazer uma primeira pergunta muito genérica sobre o balanço, a opinião que tu tens sobre estes 20 anos, aquilo que foi mais bem conseguido, os aspectos mais positivos, os aspectos menos positivos, nas mais diversas dimensões, enfim, na questão política, na questão da economia, também numa questão que te é particularmente cara, que é a questão da educação. Muito obrigado. Eu é que agradeço. É uma honra e um gosto enorme estar aqui e falar contigo e com os ouvintes do podcast. Eu tenho uma ligação ao Timor que, de facto, até antecede esse interesse pelo estudo e, digamos, pela colaboração na educação e no ensino superior em Timor, porque eu, nos anos 90, fui um humilde ativista da luta pela independência, no sentido em que me identificava com as pessoas que iam aparecendo de Timor, com os timorenses, e fui percebendo a justiça das suas reivindicações, não é? Porque fui percebendo que, de facto, eles tinham um sentimento próprio, uma vontade de autodeterminação própria e parecia-me que essa pretensão era justa. Eu depois tive a sorte grande de ter podido ir trabalhar para Timor-Leste, como representante da Fundação das Universidades Portuguesas, e acompanhar aquele período muito efervescente a seguir ao referendo e até se cumprirem as formalidades da independência em 2002. E, portanto, muito encantado com todos aqueles desafios, aquelas imensas dificuldades, porque era tudo muito difícil naquele período. Havia uma marca ainda muito viva da destruição, daquele período dramático da saída dos militares indonésicos e das milícias, e, portanto, vivia aquele período de transição, digamos assim, e de esperança. Não foi logo em 99, então? Não foi logo em 99, mas, quer dizer, em 99 vivi-o a partir de cá, porque estava muito envolvido já nessa altura com ligações mesmo ao território. Eu lembro-me de ter acompanhado a divulgação de resultados do referendo em ligação telefónica com pessoas em Dili ou em Jacarta, por exemplo, alguns dos advogados de Xanana, gente que estava ligada ao Xanana, e, portanto, até ter vivido aquele dramatismo, porque lembro-me de estar ao telefone com o Antoninho Gonçalves, que hoje é juiz em Timor, e ele dizia que estava, receava pela vida, que era perseguido e era procurado, e estava em Jacarta com muito medo do que lhe poderia acontecer, e aquilo foi até se esgotar a bateria daqueles telemóveis que havia naqueles anos, que ele tinha um e estava em, portanto, ele movimentava-se para se esconder, e aquilo foi assim um certo dramatismo, eu fiquei num estado, porque aquilo foi até eu deixar de o ouvir, e ele pedia-me ajuda, mas eu não sabia o que podia fazer a partir daqui, não é? Embora tivesse feito, fizesse alguns contactos, mesmo com as Nações Unidas e assim, nessa altura estava mesmo muito ligado. Mas vivi em Timor, já a partir de 2001, com o início do projeto de cooperação no Ensino Superior, na Universidade Nacional de Timor, onde também estiveste e conheces bem, portanto, e então assisti àquele período todo, àquela esperança toda, e, portanto, tenho uma perspectiva que tem que ver com essa esperança, e, claro, depois há a realidade, não é? Há esse construir da realidade que nem sempre corresponde àquilo que eram as expectativas que todos tínhamos, porque todos queriam melhor, e os timorenses também queriam melhor e queriam mais depressa, e, portanto, nem tudo aconteceu conforme se projetava, mas eu considero que se deram passos muito positivos, desde logo a afirmação de um Estado de direito democrático, que me parece que é importantíssimo, importantíssimo, de alguma forma pacificado, porque, entretanto, com sobressaltos, não é? Já não me recordo se foi em 2002 e 2006, mas sei que houve alguns sobressaltos, o 2006 talvez pior. O 2006 talvez maior, sim. É, esse foi maior, quase de guerra civil, um ambiente terrível. Curiosamente, desde essa época até agora, as coisas têm funcionado relativamente bem, com eleições, com campanhas eleitorais e com alguma urbanidade e até, enfim, respeito pelas regras fundamentais da democracia, embora, eu e aqui vou sublinhar um aspecto que me parece ainda permanecer, que considero negativo, com discursos políticos, às vezes, demasiado agressivos, que resvalam até para a ofensa pessoal, não é? Com uma certa agressividade, que depois tornam até o ambiente um bocadinho difícil de… Mas depois lá acontecem algumas reconciliações e também é fácil acontecer esse… Digamos que a questão da componente pessoal está muito presente, não é? na política, entre a classe política em Timóteo. Há uma, talvez, fruto da dimensão do país, que também não é assim tão grande, e da comunidade política que vive muito próxima, não é? E às vezes até familiar. E ao mesmo tempo julgo eu que ainda persistem alguns… Não sei se esta a minha observação é justa, mas persistem alguns tiques, até porque persiste a comunidade política do período de 75 e das divergências que originaram uma guerra civil, não foi brincadeira, com bastante agressividade, e há alguns tiques que permanecem. Eu aí ia dizer que era um dos aspectos, se calhar, menos positivos, não vou dizer que é negativo, porque todas as pessoas são… Eu não acho que haja idade nem para trabalhar nem para a política, acho que as pessoas todas têm o valor que têm, independente da idade, mas penso que se nota a mesma classe política ainda muito nas alternativas ali do poder, nas cadeiras do poder, e eu penso que falta algum rejuvenescimento dos decisores, e parece-me que Timor tinha a ganhar com isso, porque entretanto há uma geração de quadros que se qualificou, que têm outras qualificações, talvez outro conhecimento que permitiria trazer a Timor a… Há uma geração intermédia e também há uma geração mais jovem, mas a questão, parece-me, é que as decisões verdadeiramente fundamentais são tomadas por essa geração mais antiga. Já têm 40 e tal anos de… Sim, 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 de… De ver, não é? Claro, claro, com todo o mérito e com todo um passado histórico que tem de ser reconhecido e que é reconhecido pela população e pela própria comunidade internacional, há uma grande admiração por essas figuras que são figuras de referência. Mas há uma… Enfim, há um tópico que eu acho que tem especialmente caro, pelo envolvimento que tiveste na Fundação das Universidades Portuguesas e pela experiência na Universidade da UNTL, que é a questão da educação. Como é que tu vês a evolução da educação em Timor desde essa altura, do pós-referente e dos primeiros passos que foram dados logo nessa altura e à atualidade? Eu, claro, eu reconheço os imensos avanços que houve, não é? A partir de um… O ponto de partida era muito negativo, era muito complicado, não é? Durante o período da ocupação em Indonésia, eu penso que a educação foi… Eu não diria que foi desprezada, porque a Indonésia deu-lhe muita atenção, disseminou-a, digamos… Massificou o acesso, pelo menos aos primeiros níveis de educação, mas era uma educação muito indonesiante, digamos, muito preocupada com o Pantjassila, com os pressupostos do Estado unitário indonésio, da Grande República Indonésia, mas muito fechada sobre a própria história da Indonésia, sobre os interesses indonésios e muito pouco aberto ao mundo e, se calhar, também com muito pouca preocupação pela qualidade em regra. Há exceções, houve exceções, com certeza, durante esse período. E, portanto, o ponto de partida era muito negativo, era muito débil para criar as fundações num Estado moderno e desenvolvi-lo. E, portanto, eu reconheço que houve muitos avanços, houve, de facto, muitos avanços, desde logo com a atribuição de bolsas, o Estado timorense investiu nisso, houve muita gente a sair do país para estudar, há gente que se qualificou na Austrália, em Nova Zelândia, na Indonésia, em Portugal, muita gente fez cá já licenciatura, mestrado, doutoramento. Houve avanços. Claro que, se me perguntarem se houve os avanços que eu julgo que teria sido possível, eu acho que não. Eu acho que há falhas. Eu diria que é uma questão de profundidade daquilo que se faz. Acho que era possível fazer com maior profundidade, com maior retorno para a sociedade, para a economia timorense. E posso dar alguns exemplos. Um local. Eu acho que quem visitar Timor e for ver as escolas, percebe que em 20 anos, com alturas em que os orçamentos eram avultados, aquilo que se fez de renovação do espaço físico, e basta olhar para o espaço físico, ficou muito aquém daquilo que era possível e era desejável. Eu conheço razoavelmente bem todas as escolas secundárias, pelo menos as escolas secundárias do país. Eu participei no grupo que definiu o currículo do ensino secundário vigente, atualmente, e que fez os materiais didáticos, manual de aluno e guia de professor para Timor, que estão ainda em vigor. E visitei aquelas escolas todas pelo país todo, e fico chocado com algumas debilidades até de infraestruturas, não é? Chegar a uma escola e ver que a escola não tem um quarto de banho funcional, nós ficamos logo a pensar, ok, a qualidade da educação, não tem um refeitório, os alunos não têm uma refeição, sei lá, coisas fundamentais deste tipo, as salas de aula não têm as condições mínimas, às vezes um calor desmesurado na sala de aula, condições de trabalho muito difíceis para o professor e para os estudantes, apesar de tudo eles continuam muito dedicados, e os alunos em timor muito respeitosos da função do professor, e muito atentos, a fazer um esforço incrível, mas com debilidades deste tipo, logo, básico, e depois também se nota, tenho que ser sincero, uma necessidade muito grande de formação dos professores. Os professores precisavam de ser mais qualificados, de haver estabilidade, haver também incentivos, isso é um problema que muita gente referiria noutros quadrantes, noutros países, não é? Mas haver incentivos, os incentivos corretos, por exemplo, querer afirmar um sistema de ensino com uma língua veicular nova, como o português, introduzida, mas não haver incentivos claros, positivos ou negativos, visitavam muitas escolas onde os professores me diziam, eu já fiz tantos cursos de língua portuguesa, faço um esforço incrível para ensinar em português, não tenho diferença nenhuma com o colega ao lado, que continua a ensinar em Indonésio, não se preocupa nada com aquilo que está definido na legislação, com aquilo que são as decisões do Ministério da Educação, e ele diz, para que é que eu estou a fazer este esforço? Quer dizer, essa debilidade de não muscular, no sentido positivo, as decisões políticas, que são as decisões dos timorenses, dizer na Constituição que a língua portuguesa é a língua oficial e é a língua de ensino, que está na lei de bases de educação, depois, claro, a implementação disso tudo é mais débil, é mais frágil, é mais... Eu compreendo também, e queria dizer isto, que os timorenses contemporizam bem e fazem, às vezes, o compasso de espera, procurando integrar todas as sensibilidades e não serem demasiado exclusivos em relação àqueles que não estão a seguir as decisões, e acho que isso é uma certa sabedoria diplomática, etc. Mas há limites, não é? Porque o sistema podia ter evoluído mais, e eu acho que há ainda duvidades. E podemos ir à Universidade Nacional, que também poderia ter já, falta talvez na classe política, alguma compreensão das necessidades do ensino. Alguns dirigentes políticos timorenses com os quais eu tenho proximidade, às vezes perguntavam-me naquelas visitas a Dili, até membros do governo, se eu achava que a educação já não tinha um orçamento alto demais. Era muito dinheiro na educação, havia outras necessidades no país, e tinham que tomar decisões como é que era isso, e eu dizia, olha, isto é tudo uma questão de perspetiva. Se o dinheiro não está a ser bem aplicado, isso é uma coisa. Agora, o senhor basta ir por aí fora e ver as escolas, e ver as condições que as escolas têm, e vai perceber que é preciso mais dinheiro, é preciso investir pelo menos melhor, é preciso formar os professores, dar-lhes, qualificá-los na Universidade Nacional, sei lá, existem laboratórios para fazer investigação? Já não estou a falar de investigação, ok, vamos recuar um bocadinho, existem laboratórios para fazer o ensino, o ensino prático? E, portanto, é preciso uma certa compreensão dos políticos, da classe política, de que a qualidade do desenvolvimento exige esta profundidade, não bastam decisões formais, é preciso perceber se existem as condições para fazer aquele progresso. E, às vezes, eu ouvia discussões entre, mesmo no Parlamento, entre ter um campus universitário de não sei quantos milhões de dólares, não é? Portanto, estava-se a aguardar a aprovação do orçamento para construir um campus universitário de topo mundial, de nível internacional, e eu costumo dizer que entre a Terra e o Céu há muito caminho. E, portanto, se calhar convinha amanhã, ok, amanhã vamos construir dois laboratórios e vamos melhorar aquela escola. E isto, paulatinamente, conseguimos ter, com certeza, um sistema educativo que dá outra resposta. Porque falta de condições humanas não me parece haver. Eu sempre notei em timor isso. A experiência diz-me, insiste nisto, é que as pessoas são extraordinárias, têm uma vontade extraordinária de aprender, de se desenvolver, e até um grande respeito pela educação. As próprias famílias têm uma... Eu ouvi famílias muito pobres, com muitas dificuldades. Se for preciso, as famílias passam fome para que os filhos possam ir à escola. Portanto, há aqui um potencial enorme que não tem sido tão bem aproveitado como era possível fazer-se. Dá só mais um exemplo. Por exemplo, os manuais escolares. Os manuais escolares que fizemos para... Que desenhámos em parceria com Timor para o ensino secundário. Aquilo envolveu uma equipa muito grande, mais de 60 pessoas. As pessoas ofereceram os direitos daquilo. Os manuais foram entregues ao Ministério da Educação e eles só precisam de imprimir, portanto, em termos de custos. Isto sabemos que não tem comparação com outros modelos. O Ministério da Educação imprime os manuais escolares, distribui-os às vezes pelas direções distritais da educação ou pelas escolas e eles às vezes ficam fechados em armazéns nas escolas. Portanto, há ali um instrumento. Há aqui muito a fazer em termos de aumento da qualidade do sistema educativo. É preciso criar condições para que a qualidade apareça, não é? Mesmo na universidade, há discussões sobre o estatuto da carreira docente, sobre... O problema da qualidade parece ser realmente um dos mais importantes. Estavas a falar sobre a universidade e eu estava-me a lembrar que a consciência de que existem falhas e omissões existe e isso tem dado oportunidade a várias pessoas de abrirem negócios, em Dealey sobretudo, de universidades privadas que têm aparecido enfim, em números muito impressionantes e que têm, obviamente, uma qualidade bastante... Bastante igual, bastante discutível. Muito bem. E, Ângelo, enfim, esta é, digamos que, é uma pergunta clichê, mas os clichês são importantes, já mesmo. Feitas as contas a estes 20 anos e já falaste aqui sobre várias conquistas de Timor nestas duas décadas, como é que tu perspectivas o futuro próximo de Timor, quer no plano interno, quer também no plano das relações com os seus vizinhos mais próximos, com relação com a Austrália, com a Indonésia, e também acho que vale a pena chamar a atenção a relação com Portugal. Eu diria que já me pareceu mais clara, inclusive a política externa timorense, pareceu-me bastante mais clara, nos últimos quatro anos eu diria que foi, para mim, um bocadinho nebulosa, embora os discursos formais são sempre discursos favoráveis à CPLP, com santa ocasião, não é? Também há a entrada na ASEAN e há relações com Portugal. Vimos agora recentemente a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem sempre aquele efeito muito popular e muito... E também numa capacidade que ele tem de diálogo mesmo com os líderes, de familiarizar essa relação com outros líderes políticos. E parece-me que é importante, de facto, para Timor, que consiga ter boas relações na região, afirmar-se na região, mas também não perder, fazer isso sem perder a sua identidade distintiva, chamar-lhe-a assim, e a sua relação com o mundo, porque me parece que parte dessa identidade de Timor tem a ver, tem a ver com a ligação com a comunidade dos países de língua portuguesa e com essa, digamos, grande área cultural e política, com essa grande área, até diria, de sensibilidade. Eu penso que seria um erro, na minha perspetiva, porque seria um erro abandonar essa ideia de soberania baseada numa identidade cultural distintiva. Seria um erro porque me parece que foi isso que, em grande medida, construiu a ideia do direito à autodeterminação, a fortaleceu e a fez vencer em termos até da comunidade internacional. Portanto, abandonar aquilo que construiu a ideia de nação, de Estado-nação independente e de autodeterminação em favor de outras ideias que podem às vezes ser concorrentes, como ideias de progresso mais fácil, progresso material mais fácil, por se apostar mais noutro tipo de relações, parece-me que não seria inteligente. Eu penso que é possível manter as duas coisas. Acho que os timorenses têm essa capacidade, mantiveram essa habilidade de conseguir ter essa visão do mundo, essa visão das relações com o mundo de língua portuguesa, sem perder o pé na região, embora isso os obrigue às vezes a serem menos afirmativos, talvez, algumas pessoas criticam-nos por isso, por serem menos afirmativos em termos até da língua portuguesa ou das suas relações e, portanto, são mais discretos, contemporizam, aceitam até às vezes determinadas intermissões externas na sua esfera de decisão e de poder. Basta ver os assistentes todos, os assessores todos internacionais que estão às vezes nos ministérios, com opiniões muito firmadas perante os próprios ministros e assim, penso que eles têm concebido conduzir esse percurso com alguma habilidade. Eu vejo o futuro do Timor para afirmar essa soberania muito ligado à CPLP e com aquela esperança que assumo de ver a CPLP ter mais protagonismo político, mais força política e ser, de facto, um espaço de paz e desenvolvimento mais forte do que aquilo que é atualmente. Hoje temos, inclusive, um secretário-executivo da CPLP que é um timorense, Zacarias da Costa, uma pessoa que eu considero sábia, um grande diplomata, que tem procurado e, pelo que percebo, também fazer vencer essa perspetiva. Eu acho que o Timor-Leste tem muito a ganhar em ter essa identidade distintiva, em ser diferente na região, porque isso também se torna, se transforma, pode transformar, tem um enorme potencial económico e tem um enorme potencial político, porque o Timor-Leste não é apenas meia ilha no Sudeste Asiático, naquele arquipélago geográfico que é a Indonésia, é muito mais do que isso pelas ligações que tem ao mundo, pela relevância que também soube construir, porque foram os timorenses que souberam construir essas relações, essa teia de relações e fortalecê-la, mas eu vejo isso muito e acho ao contrário, também que os países, os outros países da CPLP deviam procurar compreender melhor o que é Timor-Leste e o potencial do Timor-Leste e aproveitá-lo, porque Timor pode ser uma plataforma para toda aquela região, para a Ásia. A concinação, sim, à Ásia, ao Sudeste Asiático. Ao Sudeste Asiático e não tem sido aproveitado como eu acho que podia ser. Às vezes é preciso investir nisso com algum tempo. Aqui queria dizer uma coisa que me parece que é muito importante, que tem a ver com aquilo que eu disse da profundidade, é que às vezes mesmo em Timor tomam-se decisões, depois falta, não se trabalha, não se acredita no processo, no trabalho e não se fazem as coisas com a profundidade que podia, de facto, dar resultado, outro tipo de resultados. e também me parece que as cooperações dos países de língua portuguesa também não têm a profundidade que podia ter. Eu sou defensor de uma cooperação que não é aquela cooperação, que não é paternalista e que é exigente. Não se pode investir dinheiro procurando disfarçar até potenciais interesses que são legítimos e que deviam ser do meu ponto de vista afirmados, ser claros, porque isso faz-me lembrar uma piada de um antigo professor aqui da universidade que dizia sempre na brincadeira que as relações não podiam ser só... Ele dizia... Tinha um amigo que dizia que tinha casado por amor porque não tinha interesse nenhum na mulher. Quer dizer, as relações não podem ser só por amor, tem que ser por interesse, tem que haver, de facto, interesses mútuos, assumidos e um jogo exigente. Portanto, vamos fazer as coisas bem feitas para se atingirem resultados. Eu acho que isso tem falhado um bocado aquela ideia ou de cumprir responsabilidades históricas como matar fragilidades por aquilo que não se fez no passado. Isso para mim é um discurso que me diz pouco. Eu acho que se deve investir em timor. Isso já está ultrapassado, não é? Já está ultrapassado, não é? É um discurso hipócrita às vezes, não vai trazer resultados nenhum. Eu acho que tem que haver uma cooperação exigente parte a parte. As pessoas, os dois países, os vários países têm que assumir os seus interesses, ver-se como aliados e trabalharem com rigor, com exigência, com a procurar resultados e a procurar obtê-los com muita firmeza na educação, na agricultura. Eu, por exemplo, eu vejo que Timor forma muitos quadros no estrangeiro, mas não tem, pelo menos, o que eu conheça, uma política de retorno desses quadros integrada. A maior parte dos alunos que eu conheço que se formaram aqui na Universidade da Aveira ou fizeram estrados ou doutoramentos aqui, ou vão para a UNTL porque já estão na Universidade Nacional ou vão procurar uma dessas universidades privadas ou então não sabem o que fazer, vão procurar o Estado. Vão procurar um Ministério qualquer porque, de facto, uma das coisas que falta fazer é uma certa diversificação da economia timorense, que está muito assente no petróleo, como se sabe, no café, pouco mais do que isso, não quero ser injusto, mas toda a gente reconhece isso, os próprios líderes timorenseos. E, portanto, agora, formando tanta gente em áreas tão diversas como as engenharias, as ciências, a economia, a política, as ciências políticas, tantas áreas diferentes que podiam conciliar-se para desenvolver negócios os diferentes qualificados em Timor, não há uma política nem de incentivo nem de financiamento, por exemplo, nem de colaboração com universidades, com centros universitários que fazem isto há muito tempo, tem incubadoras de empresas que podiam pensar negócios para Timor, podiam lançar-se os desafios de que estes estudantes se regressassem a Timor com ideias de negócios, porque isto tem que se começar a fazer por algum lado, não é? As pessoas chegam a Timor e procuram, não têm iniciativa, não sabem tê-la, isto também se aprende e também se ensina, não se pode esperar que um engenheiro químico que passou ali quatro anos ou cinco a formar-se em engenharia química, a fazer um mestrado em engenharia química, depois seja um empresário nato e vá montar um negócio de... depois queres fazer análises em Timor, análises, queres seja lá para o petróleo, para as águas, para os alimentos, de importação, etc., e tem que mandar fazer as análises no exterior, é inacreditável, isso não pode acontecer, e alguém tem que meter a mão nisto e nesta altura, claro que a iniciativa privada é importante, mas eu creio que o Estado podia ter aqui um papel mais importante. Um papel essencial nesta fase, não é? Nesta fase, sim. Ó Ângelo, isto o tempo voa, eu ia-te só perguntar, enfim, estamos próximos do fim, ia-te só perguntar sobre projetos que tenhas, projetos de investigação ou outro tipo de projetos que tenhas para Timor ou sobre Timor. Eu continuo muito interessado no que está acontecendo na educação em Timor, em todos os setores, em todos os níveis, e vou estando atento. Tenho, em termos de investigação, interesses muito que têm que ver com procurar compreender como é que os traços da identidade cultural comuns e distintos, não é? Porque há diferenças entre todos estes povos da Cplp, dentro dos próprios países já há diferenças, como sabemos, basta olhar para o Brasil, então. Mas perceber como é que estes traços comuns de identidade, como é que a compreensão sobre estes traços comuns de identidade cultural e sobre aqueles aspectos que são distintos, como é que uma maior compreensão disso, um melhor conhecimento disso, pode contribuir para o fortalecimento da comunidade de estados de língua portuguesa, nesta perspectiva que estava aqui a referir, com vantagens mútuas para os povos, como é que isso pode servir para um maior progresso desses povos, para um maior desenvolvimento desses países, e como é que se pode apostar nisso como elemento diferenciador e como vantagem competitiva, digamos, como... Esse é um dos aspectos que envolve Timor, não apenas Timor, que envolve os outros países da Cplp, mas que me parece que há pouco conhecimento mesmo para os negócios, para as relações externas, há ainda pouco conhecimento de como é que são estes povos, na verdade, o que é que nos aproxima facilmente, o que nos une, o que é igual, o que é semelhante, temos uma história comum, temos laços, até familiares, mas também há aspectos de sensibilidade que podem ser diferentes e que se os conhecermos podemos valorizá-los, integrá-los, e isso pode ser vantajoso para os negócios, para as nossas relações externas e para a coesão interna dos próprios países e para a construção da Cplp, de uma Cplp mais forte que eu advogo que tem muito potencial para o futuro. Muito bem, Estilo, muito obrigado pelo teu testemunho, pelos teus pontos de vista, pelas tuas opiniões, esta meia hora passou a voar, não me resta, enfim, outra solução para fechar este, outra opção para fechar este programa, este episódio do podcast, que não seja dizer viva Timor-Leste e que estejamos daqui a 20 anos a falar sobre o mesmo tema. seguramente com um sinal sempre positivo. Com um sinal sempre positivo. Obrigado, belas. un abraço. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri